Música 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 Essa é a Pacific Cross Trail Canadá México Explica pra nós o que que é O Canadá 1.232 milhas O México 1.418 E o que que passa aqui? Essa aqui ó, essa trilha Aqui ó, que vem Do Canadá até o México Se a pessoa vem caminhando Então pode passar aqui Essa forma que eu venho Aqui no Burney Fall Na verdade é por trás Por trás O parque tá do outro lado ali Tem um parque Tem portaria Você tem que pagar pra entrar Mas logo aqui Tem essa estrada Que passa atrás E tem aquele estacionamento Muita gente que conhece Faz isso Vem por aqui Cruza aqui a PCT E Vai aqui Na verdade O waterfall tá aqui embaixo Aqui Aqui você tá cruzando Por cima dele Esplenar esse bridge Burney Fall Nessa manhã de domingo Apec Muita gente E aí O que é isso? Se inscreva. 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 Se inscreva.